Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo! Eu sou a Luciana Silva e hoje eu vou fazer aqui nesse vídeo ensinar para vocês a muda da minha espada de São Jorge. Fazer pela folha aí, tá bom pessoal? Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, seja bem-vindo e você que já é inscrito, muito obrigado. Vamos lá fazer a muda hoje da minha espada de São Jorge através da folha. Eu vou pegar uma folha desse tipo aqui e colocar no substrato, né? Já tá o substrato pronto, isso! E com 30 dias ela vai ficar desse jeito aqui. Olha só aqui pessoal, ó. Ó os brotinhos, já aqui ó, o brotinho dessa aqui que eu fiz, ó. Aqui tá mais ou menos com 30 dias que eu fiz, já tá o brotinho aqui, esse bem pequenininho. Interessante! Interessante aí pessoal que eu prontei esta folha aqui, ó. Essa cor. Olha só o broto saiu verde, olha. Olha que interessante. Olha que tanto de raiz que tem. Olha só. E eu vou tirar aqui, ó. E vou tirar aqui. E essa daqui, gente, já tá com os três meses. Olha o tamanho dela, ó. E eu vou colocar ela aqui nesse substrato. Olha só. Olha só. Dá belos arranjos, né? Espada de São Jorge. Aqui eu tenho três tipos. Olha só. Olha só. Que lindo. Que ficou. Olha aí. Olha só. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? E fiquem todos com Deus. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tchau.